Meu nome é Diego da WordSense, eu queria falar um pouco sobre como as marcas podem cativar as audiências mais engajadas. A principal percepção, na verdade, que as marcas precisam ter é de que elas não precisam se ater a criar histórias. Muitas vezes as pessoas têm as suas próprias histórias de interesse do dia a dia e o que elas devem buscar fazer para engajar, de fato, ter empatia com a audiência de interesse é participar dessas histórias, as histórias das pessoas, não das histórias da própria marca. E uma maneira de alcançar novas audiências é sempre ter em mente que cada pessoa engaja com a história em um espaço diferente, em um formato diferente, na busca, nas redes sociais, nos portais de conteúdo. Cada usuário tem a sua própria preferência sobre onde buscar as informações.